Oi, meus amores, tudo bem? E o amorzinho que está aí do outro lado da telinha, hoje, a nossa aula de robótica, tá bom? Ela é uma aula bem legal, porque nós vamos conhecer um pouco sobre Busch Gardens, que é um parque de diversão, que lá é da Virgínia, nos Estados Unidos. Vamos lá? Bem legal! Então, como a Tia Luana falou, Busch Gardens, na Virgínia, nos Estados Unidos, tem um parque chamado Busch Gardens, e lá tem uma montanha russa toda de madeira, que foi inspirada na lenda sobre a exploração da América do Norte, Pelos Viques, é cheia de quedas, incluindo a primeira por dentro de um túnel, para garantir velocidade e muita adrenalina. Este é muito aventureiro, achou o máximo, a montanha russa até sente o medo, e você já foi no parque de diversão, que tem montanha russa? A tia Luana também já foi. Se você não foi, a adrenalina é grande, porque eu senti muito medo. A vontade, sabe de me livrar logo daquele brinquedo. Mas a aventura foi legal, tirando o medo. Vamos lá! O nosso jogo é o jogo do labirinto. Esse jogo, o que você tem que ter? Visão, você tem que visualizar primeiro, pensar qual é o caminho mais curto, qual é o caminho que você vai seguir, porque tem um detalhe, se você for por cima, não vai ter saída. Então, dica, vamos por baixo. Vamos lá? Mas o primeiro ativo vai e vai é aqui. As funções. Labirinto. Labirinto é um espaço criado de forma artificial, com diversas ruas e cozinhadas, para que a pessoa que entre no mesmo, fique confusa, e não consiga encontrar a saída. A representação do labirinto, acabou por tornar um jogo, que aparece em muitos livros. em muitos livros infantis. As crianças devem começar por fazer um traço na entrada do labirinto, e continuar até descobrirem a saída. Que tal você ajudar o STEAM em mais essa aventura? Clique no botão, abaixe, assista o tutorial e boa sorte. A gente vai... Isso! Vamos entrar aqui, ó, nos livros, e aí, nós vamos para o nosso jogo. Isso! Eu gostei muito desse jogo. Deu um pouquinho de trabalho. Mas, quando você observa assim, na segunda vez, você já vai conseguir. Eu consegui na segunda. Talvez você consiga na primeira. É muito bom. Olá, estudantes. O subjetivo da atividade de hoje é conduzir o STEAM até a montanha-russa através do labirinto. Vamos ouvir. Para que seja possível movimentar ele, utilizaremos as setas para direcionar o caminho que ele deve percorrer. Isso. Aqui é importante você, né? Certo? O STEAM irá se movimentar. Ó. Isso. Iniciou. Cuidado. Pode ir mais. Se o time é nas paredes pretas do labirinto, será necessário começar desde o início. Isso. Ele não pode tocar aqui nas paredes pretas. Assim, caso você esbarra nas paredes pretas ou deseje recomeçar o jogo, basta apertar no botão vermelho onde diz Reiniciar. Isso. Pronto. Agora que você já sabe como realizar a atividade, ao voltar na tela inicial, é só apertar o botão Play e começar. Isso. Vamos lá? Ó. A importância, só lembrando, lembrando, lembra daquela aula da setinha, da setinha? Para cima, para baixo, esquerda, direita. Você vai precisar saber dessas direções aqui, tá bom? Vamos lá. Então, subiu, mais um pouquinho, só um piso. Acho que vai dar para passar? Ótimo. Aí você vem, ó, a setinha vai descer para baixo, lógico. Um piso, opa, quase reto, que é para... agora você vai subir. Tem um espaço que você vai ter muita dificuldade, tem que ter muita atenção. Agora, para o lado, isso, vai ser bem aqui, ó, tem que descer, não, mais um pouquinho, isso, agora vou usar essa setinha. só um pouquinho, só um... Comeceu, ó, tá vendo como é que fica um pouco difícil? É só atenção. Sobe, e aí? Tem que começar de novo. Você já entendeu? Deu para entender o jogo? o jogo. Então, se tocar na parede, nas paredes pretas, aqui no caso, cada parede preta vai ter que começar de novo. Então, atenção, concentração e bom jogo. Certo? Manda foto lá para a tia Ligão. Então, e a aventura continua. E você também gosta de aventuras como o Steve? Que tal você desenhar o seu brinquedo favorito de um parque de diversão? Pegue uma folha em branco, os seus hábitos de cor e use a sua criatividade. Imagine o parque de diversão ou o parque que você já foi e desenhe o seu brinquedo favorito que você gosta de brincar quando você vai no parque de diversão. Tá bom? E aí, manda foto dessa atividade. Beijos!